É no céu, vejam. É um pássaro. É um avião. É o super-homem. Super-homem. É um avião. Mais rápido que um veloz projétil. Mais poderoso que uma locomotiva. Capaz de pular altos edifícios com um só salto. Este incrível forasteiro do planeta Krypton, o homem de aço, super-homem. Dotado de surpreendente força física, o super-homem empreende incessante luta pelo bem e justiça, disfarçado de repórter de um jornal, Clark Kent. Quartel General de Polícia. Carro-bala destrói quartel General de Polícia. Carro desaparece misteriosamente. Polícia desconcertada. Chame-me Lois Lane Clark Kent. Prepare um artigo sobre esta história do Carro-bala. Atenção. Atenção. A destruição do seu QG de Polícia foi só uma pequena demonstração do nosso poder. A menos que nos enviem todos os furos do seu tesouro, grandes estragos serão provocados na cidade pelo nosso Carro-bala. Lembre-se, este é o último aviso. Prefeitura. O que as autoridades vão fazer com relação a isso, senhor prefeito? Não nos deixaremos intimidar por ameaças de criminosos. A lei e a ordem devem prevalecer nesse caso. Prefeito desafia a ameaças de criminosos. A ameaça dos lança-bala. Os lança-bala. O jornal está na mira. Está na mira. Parece ser um trabalho para o super-homem. Onde está na mira. Onde está nas A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL